Na verdade, Angelo, o que é que acontece? A gente identificou a porta de entrada, ou seja, na operação, na semana passada, a gente viu realmente que a droga estava entrando. Droga e outros materiais ilícitos estavam entrando pela porta da frente presídio, ou seja, através da visitante, né, em comum acordo com alguns apenados envolvidos na entrada de drogas na penitenciária. Só que nós inibimos, com certeza neutralizamos essa entrada, mas aí eles não vão descansar. Com certeza vão se utilizar de outros meios para que essa droga seja adentro da penitenciária. Aí, numa ronda de rotina, o plantão, né, estava aqui o coordenador Jardes com sua equipe, eles estão atentos, ou seja, foram fazer uma ronda, e durante a ronda identificaram alguns pacotes lá na parte da retaguarda da penitenciária. Certamente o responsável, ou o irresponsável, ele lançou a droga, ele arremessou a droga, né, e a droga não chegou no pátio para que os apenados pudessem, assim, ter acesso a essa droga. Mas, essa droga ficou entre o muro, né, da penitenciária e as celas. Mas a nossa equipe, a nossa briosa equipe, estava sempre atento, fazendo a ronda, e identificou esse material e trouxe aqui para a base do presídio, para que pudéssemos tomar as medidas providências. É bem verdade que eles não vão descansar, então a gente também não descansa, e nós vamos estar de outornamento aí trabalhando veementemente para que possamos inibir a entrada de droga na penitenciária.